Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lera Bom Jumais, sou Gabriela da Cadê Santos Oliveira e eu estou aqui para falar sobre este livro, Minha Querida Assombração, da editora Companhia das Letrinhas e o escritor é Reginaldo Prandi. Eu vou falar um pouco sobre este livro. A parte que eu mais gostei deste livro foi quando a Dona Santa, a dona da fazenda que eles vão, conta a história sobre a noiva da figueira. E a parte que eu menos gostei foi a do Poço do Destino. Eu não gostei, porque não teve um clima de suspense como eu achava que poderia ter. Eu gostei mais da noiva da figueira. E se vocês quiserem saber a história e palpitar em qual vocês gostaram mais, leiam este livro e deixem isso nos comentários. Beijo, tchau! Até o próximo vídeo, é bom demais!